E vambora! Segundo, segundo MAPS, estamos aí, eu tava falando de mim, esse prêmio é um dos prêmios que eu vou guardar com o maior carinho que dê de todos, de todos, velho, porque representa o que a comunidade de CS fez esse ano no Brasil, velho, não é? Esse prêmio aí é nosso, velho. E é, porque esse prêmio de jogo é mais pelo, tipo, é uma premia, tipo, conjunto, né? Porque o jogo mesmo, todo ano, ano passado também, era valorante, sério. Vamos lá, vamos lá. O Brasil tem a stream mais assistida do planeta de Counter-Strike. Teve o maior evento que o esporte mundial já viu e não são palavras minhas, são palavras de pessoas da indústria que estiveram no Rio de Janeiro. O CS, brasileiro, tem milhares de recorte de audiência. Tu, cara, só faltava não, né, Liminha? Verdade, velho, justo. A torcida! E aí, face 0, G2, 0. Toma Olha o Kerrigan Ele está descontando aos poucos Olha Será o terceiro mapa? Fez 1 a 0 Mirage, eles mudaram Eles mudaram Como é que foi o Pit Banes? O Apocã acompanhou Só que o terceiro mapa foi o Anciente E a G2 acabou tomando um passeio no Anciente E aí agora a G2 mudou A G2 vertou o Anciente Daí ia ser ou a Nubis ou o Mirage Exato A G2 jogou a Nubis? A G2 jogou a Nubis, né? Ganhou ontem da Vitality As vezes é por isso que eles deram a segura dela Ô Galil, ontem teve que correr lá que você apresentou o prêmio e você ganhou depois Aham, mano, corri Eu fiquei correndo de um lado pro outro, Lininha Eu fiquei correndo de um lado e era longe as coisas Aí tinha que sair por trás do palco Aí corre, vai Nossa Fiz o card do dia Pô, e você não vai ter o GC Awards? Cadê o... Alô, Breche? O GC eles fazem em janeiro, né? É janeiro? Eles mandaram pra eu votar no negócio É? É Olha aí Só que eu esqueci Sério Até a minha quebra Será que o Pcgão vai estar no GC Awards? Eita Eu vou votar o PT Não dá, não pode votar Quem ganhou o campeonato em Lã no Brasil? Quem ganhou o campeonato em Lã no Brasil? É Muita gente, né? Não muita gente, mas... Nem não Revelação, BT Revelação Ó Que beleza, né? Eita, aqui foi, hein? Aqui foi, hein, FaceClan Cara Pô, mas nem olharam nada Nem deram aquele check Foro seco E a Inferno pune, né? A Inferno pune Esses rounds aí Um dos mapas aí Que o forçado... Opa! Opa! Mano, o Twist Ele é chato Como o Twist é chato O Hunter, ele fez muito bem, velho Ele deixou o Twist Ter certeza absoluta Que como não vê a trade A gente já falou sobre isso, hein, Michel? Que às vezes Você não trade É a jogada certa, velho Porque o cara Ele vai tomar pra ele Que é certeza Que se tivesse alguém Teria trade Dado ele E aí ele ignora Não, mas olha isso O Callaghan entrou bunando Igual o maluco Aí o outro cara Entrou bunando também Pra cima da caixa E aí dois... Mano, é uma loucura É, todo mundo entra E todo mundo tirou a mira Todo mundo tirou a mira Não... Ah, pô, que eu não sei, velho Mas, pô... Não sou jurado também Dos prêmios Nem nada, velho Mas eu assisto um pouco S todo dia, né E vou falar, pô, cão Existe espaço E muito espaço ainda Pra muito time, velho Ganhar as coisas, velho Eu acho que hoje Nunca na história do Counter Strike Teve tão aberto Teve tão aberto o posto Pra ter um time dominante Tá ligado, velho? Porque é muito erro De todo mundo É muito acerto É muita jogada bonita É muito talento É Mas tem muita falha também, velho Gal, hoje mais cedo O Nap, ele guardou uma famaz Sendo que se ele morresse Ele ia ter dinheiro pra cá E comer mais coisa Ele guardou uma famaz Jogou de famaz o outro round Sobrou um x1 Começou a atirar de famaz Deixou o cara com pouca vida Se tivesse de a casa Ele ia ganhar É duro, Lili Mas eu gosto, velho Eu gosto dessa situação, tá ligado? Eu acho que eu prefiro ver Um momento Em que tá tudo aberto E tem alguns erros Ou muitos erros E tem muita coisa boa Do que ver também Uma parada que Muito dominada, né? Que aí vira a Fórmula 1 também, né? E pras tralhe zero, né? É, as tralhe zero E por aí vai, velho É mais legal Cara, é muito mais legal Assistir jogo assim Só não é legal Quando envolve brasileiro Tá ligado, velho? Justo, né? Não é? Aqui, velho É aqui, porra Quer perder? É, perde Quer morrer pra Glock Avançando? Morre Quer ruxar num round Que seu time tá forçado E você é a única arma ruxa Mas, velho É ruim quando é brasileiro Fazendo isso 3x1 mudou, né? O jogo muda de figura O Rux tá felizão E, cara Eu zoa Eu critico Mas tem que dar o mérito Quando mérito O Rux e o Kerrigan Estão jogando bem Esse campeonato, velho Eu não sei se a barra Diminuiu aí No final do ano Eu não sei se as festividades Eu não sei se eles estão Às vezes dando duro E treinando firme aí Estão fazendo uns Uns Zen Lab aí Uns Enbot Mas o Rux e o Kerrigan Eles estão acompanhando A galera, tá ligado, velho? Eles não estão Destoando gigante Igual tava, velho Pô, só de não fazer Um 0-12 Já teve um avanço aí, velho Não teve 0-12 deles Nesse campeonato? Eu acho que não, velho Não teve, velho Não, o Rux e o Jogou mal Pense Jogou, jogou, mano Pô, um 0-12 É padrão, velho É padrão Um 0-12 é padrão, velho Vai ter um 0-12 Teve do Apex, então Teve do Apex Esse polêmico tá fora, né? É, exatamente É o bonde, né? São quatro caras Do cenário mundial Hoje em dia Que estão na ativa E tem o mesmo perfil Kerrigan, Rux, Apex, BT Dá pra ganhar esse round O Nico esperou, velho Ué, mas aí você esperou Aí você esperou Aí você foi Sozinho Kerrigan Adulto Kerrigan Cortou o Nico E recuou Pra fazer ali, ó O O O Trocado ali O cruzado com o Broke, velho E é só ninguém abrir É só ninguém abrir Aí, ó Ó o tempo que os caras gastam Sem acreditar Que o Kerrigan voltou Ó lá Dá cruzadinho Não abre mais Não precisava Olha o Kerrigan Cara Jogando, velho É Jogou muito O Nico Nick Kerrigan Ele foi o X1 do round Eu te pergunto, Apocão A água bateu Na bunda do Kerrigan Do Rux O que que rolou? Cara, do Rux Sim Do Kerrigan Eu acho que ele ainda Tá meio que, né Entre aspas Acho que ele tá safe Nesse time Mas eu acho que ele, né Acho que foi uma coisa Que veio dele, assim Do tipo, porra, velho Nós não tamo mais ganhando Primeiro semestre A gente humilhou todo mundo Então ninguém ligava Pra como eu tava jogando Agora nós não tamo ganhando mais Eu preciso jogar um pouquinho melhor, velho O Major do Brasil foi, né É 0-3 A gente saiu Eu ainda não esqueço da cena Tipo Primeiro dia do Kerrigan Ele de máscara De carnaval Mano, máscara, sei lá Não era nem de carnaval Uma máscara Francesa Verde e amarela Meio doidona Parecia uma Aquela zárpia Parecia um, porra Sei lá, um pássaro É, foi um pouquinho a mais Dançando no palco, velho No pré-jogo No pré-jogo, velho Um dia depois Ele tá saindo pelas portas Dos fundos 0-3, velho O Major, ele é duro, velho É, ele é duro de paz Ele é duro, velho Um dia depois, Apocão Cara Olha Mano, foi menos de 24 horas, né Esse pegado começo Que estartou até terminou Tá ligado, velho Em um período de 24 horas O seu sonho acaba, velho Começa e acaba No Major É muito duro, velho Eu tava pensando Outro dia eu tava pensando No rolê de Se o formato do Major Deveria mudar ou não, velho 4x3 Bombe B é de novo aí Da FaZe Clan Não vai ter que ir, não, velho Eu, eu, eu Eu pensei, pensei, pensei E eu acho que é um formato legal Sabia, velho Eu acho que eu não mudaria nada não No rolê do Major, velho Porque, tipo assim Copa do Mundo É meio que você tem Três partidas Pra definir se você vai Pros playoffs, não é isso? É isso O Major, você tem três partidas ali No mínimo Pra decidir se você deve ficar vivo E depois Você se junta, né Em mais um estágio Pra quem tava, né No primeiro estágio Mais um estágio Que você tem três partidas Pra ir pros playoffs, velho O que eu mudaria É esse speedrun que eles fazem Parece que é muito amultoado Ah, mas é 12 dias, né, Limin É 12 dias, velho É uma loucura Eu, esse speedrun, ele é duro Eu acho que isso é de burro, né Esse speedrun, ele é duro, Limas Mas ele devia punir camarões Tá ligado, velho Gana É Tá ligado? O problema é que tá punindo a Faze Tá punindo o Brasil, né? Não, mas é que É um speedrun que, por exemplo O time bom passa 3-0 Vai direto em dois dias O time ruim é 0-3 Vai embora em dois dias também Aí fica aqueles times médios Jogando os outros dois dias Um monte de MD3 É, então É, mano Eu acho que, cara Eu acho que o formato é bom também, velho Eu acho que não tem muito desculpa Talvez o que a galera reclama muito Que talvez até possa mudar É a questão dos seeds, né? Porque os seeds são muito usados Por como foi o RMR, né? Não, teoricamente Por como tá sendo o mundo, né? Então, velho Talvez isso seja algo que possa Só que só vai facilitar Para os grandes times mesmo Então, sei lá, velho Rolou, né? Round aqui Com pouca coisa da G2 Mas rolou uma flashzinha Perfeitola Do time da G2 Bateu ali com a do Kerrigan Ó, ó Olha aí, meu amigo De novo, velho De novo A G2 vem Um round aí Que talvez não poderia tomar, hein? Faze Clan De novo pro bombear Deu o pique no tapete Ó Veio a flash, ó Perfeitinho, ó Ei Caramba, velho E o Hunter Enfileirou ali Legal de CC Difícil, né? Difícil você ver essa Essa enfileirada, velho Uma coisa que Pra mim Pega mais do que tudo No Major É que eu acho que Deveria talvez Arrumar uma forma De não ter jogo Simultâneo, velho Então, é isso que eu falo É isso que eu falo, velho É esse speed man ali Crowdiado Os negócios Jogo simultâneo Eu acho muito foda Tá ligado, velho? Em vez de 12 dias Quem faz 12 faz 14 Já aumenta 2 ali É, então Esse rolê de jogo simultâneo Eu acho um pouco Um pouco chato Porque Você acaba bem ou mal Perdendo uma partida Que você quer ver, né, velho? É, meio que teria que ser Tipo, dois dias Dois dias no Challenge E ele dois dias No Legends Stage, né Aumentar um pouquinho O Challenge deixa tudo E aumenta do Do principal lá, né O Challenge mantém Aumenta só dois diazinho Ali do Do Legends, né É Caramba, foi deletado Ali o JKS Mas vai, toma Então você também, Rux Porra, as balas secas De Eagle, hein É, aconteceu muito isso A Outsiders Ela foi campeã do Major Sem a gente ver ela Nas primeiras fases, velho A primeira fase A Outsiders Nem jogou no palco, velho Na segunda fase Ela jogou Acho que uma vez No palco No Rio Centro Ela jogou uma vez Eu acho No palco, né Perdeu ainda É A gente ganhou A gente ganhou Porque eu sinal Não ia ter entrevista Lá Com o Nesinho Tá, tá Pode crer A gente vai forjar o que ganhou Não foi o que perdeu, não Olha o time da face Verdade Foi o que ganhou Que o Jamie deu a entrevista Lá depois Para mim Olha aí O Clutch Score Clutch Score Aí 60 É o Clutch Score Do Nico Lá vem ele Ele quer Ele quer É o melhor guardar, Nicola Ah É o Nico Entendi 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 Entregou Entregou O ouro Para o bandido 4x4 Vai jogar Sem arma Belo palco Olha aí Olha aí Liminha Saudades desse tempo Liminha Nem jogar Nem é Eu era um espermatozoide Vocês estão 47 46 46 45 44 43 42 41 40 40 40 Tá Beleza Beleza Nono round De um jogo Equilibradíssimo Até o momento Face 4 Devolveu No round passado Devolveu Um round De pistola De eagle Conseguiu Trazer O time da G2 Já ganhou Dois forçados Dos 4 rounds Olha aí O Hunter Tava Tentando Ali Num pixel Diferenciado Deixou Twist Com 29 Do focão Do focão O grande Troca 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 Do focão Velho Olha aí O JK Meu Deus Calma Ninguém sabe Nicola de eagle Você sabe o que acontece Meu Deus Meu Deus Aí sobrou Sobrou na mão Do cara Ruxi 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 Vai ter que ir Pô 29 e 14 Pô Eu aposto Cinquinho Que o Ruxi Não vai nem Ver boneco Velho Ele não vai Nem ver Ele vai morrer Sem ver Tem kit Clutch score Olha o clutch score Olha o respeito Olha o respeito Eu achei Esse clutch score Não condizente Viu Liminha Muito alto Muito alto Muito alto Zero Tá honesto Podia ser Menos 5 Que ainda A gente ia falar Pô Tá ok Tá ok O Liminha Tá que tá É Bucão Ele tá Ele tá Ele tá Ele tá pegando Pesado Com o Ruxi Véi Eu sei que Eu acho que Vocês estão Taditos na frente Eu vou Relax Igual 10 9 8 9 8 7 6 5 5 4 10 10 Nossa Bucão Tava legal Troca a troca Porque a G2 ia conseguir Agora ficou horroroso É Horroroso Mas você vê Tudo que o JKS tinha feito Ele entregou Indo pra cima do cara Do tapete Você pode ter sido Melhor do round E mesmo assim Ser o cara que depois Vai entregar O JKS Ele ganhou o round E ele entregou o round E foi o mesmo round Uma loucura Véi Cara Gostaria um dia Que alguma torcida De futebol Cantasse passeio Tá ligado Véi Alguém Precisa ouvir Passar isso Pra alguma torcida Véi Qualquer jogo Véi Pode ser qualquer jogo Véi Eu vou implementar No Paraná Club Vai ser muito da hora Véi Passeio Todo mundo Véi Seis Fez clã de terra 4G2 Eu Eu tô pela miragenzinha Véi Eu tô pela miragenzinha Mas o Paraná Não vai jogar o campeonato Paranaense Vai jogar o Paranaense Segunda divisão Em abril É duro Pocão Paraná tá na segunda divisão Do Paranaense Ninguém comprou o Paraná Ali minha Porque Pô Era pra Já era pra ter vendido Mas agora Ninguém quer comprar Né Será que eles dão Pra alguém Se alguém pedir Meio o Hopi Hari O Hopi Hari Foi assim Tá ligado O cara Meio que comprou Por um real Né E assumiu As dívidas Olha o twist Bom bebê É da Face Esse clã Aqui foi Véi Aqui Viragem 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 Olha Pô Você foi no Hopi Hari Né Liminha Não faz tanto tempo Tava da hora Tava 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 Se tava Aí É Se tava Tá ligado Tava Tava Não Eu fiquei com dor de pescoço Um tempo fácil Que eu fui naquela Uma montanha russa Lá Não tava com o pescoço Só acostumado Mano Os caras falam Que o Brasil O Brasil não tem espaço Com parque de diversão Da hora O pessoal fala Que o Beto Carreiro World É foda É bola O Beto Carreiro é da hora Eu fui no Beto Carreiro World Quando abriu Lá em 1500 Véi Quando Cara Eu nunca fui no Beto Carreiro World É da hora Falam que o Beto Carreiro World É a Disney brasileira Focão A Disney brasileira Olha Olha Teve gente Ó Tem gente no chat Aqui falando Fui dois dias E não vi tudo É É melhor que a Disney É Cara Então Eu tô Tô pensando em Ir num Beto Carreiro World Cara O Beto Carreiro World É Uou É legal Cara É legal São filas de duas horas Mas não tem aqueles É Passes lá Burguês Que você compra E aí Você Deve ter Deve ter Deve ter Deve ter Fast Pass Fast Pass É É a mesma coisa que a Disney Só que em vez do Mickey Tem a Mônica Mano Então Mas é da hora Porra É Sim É da hora É a mesma coisa Tem o touro Não é Fechão 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 Cabou 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 A Mônica No Shopping O Dourado Foi God Velho Você não viveu isso Da ele minha Nossa Você era muito God Mano Parque da Mônica Era um bagulho Da hora Velho Era da hora Velho Nossa Playcenter Também Velho Playcenter Também Playcenter Pô Mano Era Mas O parque da Xuxa Eu não fui Aí já não era mais Mas o parque da Mônica Era da hora Tinha uns passeios Escolar Pá Era porra Aquela entrada Do parque da Mônica Era histórica Com Pô Era um bicho Era um robô Com várias TV Liminhas TV de tubo Porra Você olhava aquilo Parecia que você estava Nos anos 3000 Liminhas Não era Pô Você lembra Daquele bagulho Que era tipo Velho Porra Eu esqueci Como é Que você trocava Você tinha Que era Como se fosse Um paintball Mas com uma arma De laser Laser tag Né Laser tag Alguma coisa assim É legal É duro Porque hoje em dia É difícil Impressionar a gente Velho É muito foda Hoje em dia O homem já chegou Numa E a gente Né Porque as vezes Ficou assim A gente acaba Tando conectado Na interwebs E a gente E a gente Fica meio Sabendo De tudo Se você Vai pro interior Pega Alguém Que de uma Às vezes De uma Outra geração Ou que Tem um Menos Acesso A pessoa Vai se Impressionar Nós Pra impressionar Nós Que tá o dia Todo Vendo as Coisas Na internet Eu acho que Só tipo Teletransporte Quando eu ver Alguém Me teletransportando Na minha frente Eu vou falar Caralho Tirando isso Velho Tá difícil Velho Tá difícil Caraca Velho Não é Velho Tipo assim A Pocão O que que vai Te impressionar Velho Impressionar O chat Pode crer Velho Porque Você chega E fala Galera Tem uma Parada nova É Então Nada vai Impressionar Nada Nada Velho Teletransporte Talvez Impressionaria Velho Hoje Hoje Nem o Elon Musk Lançando foguete Impressiona mais Ah Porra Foguete Legal Carro voador O Roberto Carreira É mó da hora Passou um minuto Já o cara Filas de duas horas Mas já normalizaram Já normalizaram O carro Que dirige Sozinho Tá ligado Se você chegar E falar Caramba Velho Eu vi um carro Que dirige sozinho O cara vai falar Pô Rene Nossa Acre News Né É duro Nove Phase Clã Quatro G2 Pô Vai ser na miragenzinha Os dois times gostam de miragem Velho É isso Velho Não tenho o que falar Velho Vai ser Vai ser cara Essa miragenzinha Vai ser boa Vai ser na miragem Vai ser boa Vai ser boa E o Manesi gosta De uma miragem Se bem pessoal Eu não quero Dar falsa esperança Para o apocão Velho Mas está rolando Um salve de TR Na inferno Nervoso Vai que a G2 Começa A achar É Se virar 10x5 Mais o Pistol É Então 16k Velho Está bem duro Velho Está bem Fez 10x2 4 É o último round Do primeiro tempo O time Todo mundo com arma Então a economia Meio que tanto Nossa senhora Velho É Rush Meteoro Está rolando Rush Meteoro Aqui Eles quiseram Dar o rock Para nós Olha aí Olha aí Velho Caramba A gente deu de novo Está na roda Velho Está na roda Nesse meta De tecnologia Os jogos A computação gráfica Já evoluiu Tanto Que nós Só está jogando Nós está querendo jogar Jogo badara Está ligado Não é É zomboide É arc É uns gráficos É uns gráficos É uns gráficos zoados CS Foda Ele estava reclamando Ele estava reclamando Impressiona o jovem Nada mais Ele estava reclamando Que a água Era perfeita demais Está ligado Velho Que jogo que era Ali minha Nem lembro Nem lembro Mas lembra Dessa situação Você falou Isso aqui está paia A água está perfeita demais Na natureza Não é assim Eu quero ir Vocês foram Já na roda gigante Ah Eu achei o nome Meio N.A Roda Rico Né É Roda Rico Aqui em São Paulo Foi Apocão Não fui Eu nem sabia Como que era No Ipirapuera Pô mano Você não Caramba N.A. Paulista Tem Apocão No Vila Lobos Velho Digita A roda gigante Não me impressou Caramba Apocão Roda gigante Eu fui quando era mais Põe aí Roda Rico Não me impressiona Não me impressiona Tô zoando Eu quero ver Ontem eu passei lá Tava iluminadão Velho Caraca É Ingressos entre R$24,90 E R$420 Ué Filas de 4 horas Eu vi uma notícia Filas de 4 horas Tudo esgotada Apocão Ó Sábado Esgotado Domingo Esgotado Terça-feira Esgotado A maior roda gigante Da América É Não é porque a América não Da América Latina É Então Apocão Tô falando Velho Tá tudo esgotado Você não consegue Ir no bagulho Velho Caraca Eu tenho medo de altura Noventa e um metros De altura Não é qualquer América é foda Né Velho Isso é legal Roda gigante É sem graça Ah Mas pô Velho Depende Eu acho que é a vista Eu nunca fui nessa Porque assim Agora né Eu já fui em roda gigante Velho Roda gigante Parque Parque de bairro Tá ligado Essas rodas gigantes Que é moderna Que é roda gigante Mesmo Eu nunca fui Velho A única roda gigante Que eu já passei perto Era aquela de Las Vegas Mas eu achei muito caro Velho Eu achei muito caro Na época E não fui Velho Mas eu nunca andei Nessas rodas gigantescas Que tem hoje em dia Velho Estamos pelo pistolzinho Da G2 Hein Estamos pelo pistolzinho Da G2 Vamos ver o que vai aprontar Ops Cai O Rux JKS Acaba devolvendo Já vai fazer o plant Deixaram meio que o bombear livre Aí pro time da G2 Ele agradece Faz o plant Cai agora o Kerrigan 4x3 O time da G2 Vai achar o pistol Olha lá Velho O 11x4 Engana O 11x4 Engana Aqui já é 11x5 Vai guardar as 3 pistolas Tem jogo Velho Tem jogo Por favor O O O As E a torcida não para, hein? A torcida não para, velho. Tá aí ele, minha. Poxa, é. E eu até vi gente perguntando se tem algum baleia lá que não pode torcer. Ele não tem não, sabe? É normal aqui. É que nem aqui, não é proibido. Não é proibido não. Aí. É um só, né? O time da FaZe Clan forçou do segundo round. Igual o time da G2 fez, né? No primeiro tempo. E interessante, porque a G2 tomou um espanco de CT e ainda abriu, né? O comecinho lá abriu legal. Chegou a ficar 3x1 pra G2, né? É, teve o troca-troca que tava 4x4, velho. É? E acabou 11x4. Se eu não me engano, foi isso, velho. Parada do Nico aí lá na banana. Já foi na banana, fez a dele. E agora o time da FaZe Clan aí, ó. Vai ter que segurar esse bombear. Não tem muita gente. É o Broke e o Rops. Ó, já foi o Broke. Não consegue. Olha o Rops, velho. Ele tem que se manter vivo. Ele tem que se manter vivo. Não se manteve vivo. Nico, 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 Nico. 11x6. Que vai virar 11x7. Olha. É. Tem jogo. Começar a fazer aquele cada 2 armados ganhar 1. Pra dar uma quebradinha nos caras. Vamos ver, vamos ver. Olha aí os torcedores, ó. Os 2 torcedores da FaZe. Na verdade é um torcedor da G2, hein, Liminha? É, então. É 2 da G2, 1 da FaZe. Tá equilibrada de disputa aí na arena. É o Rux, velho. O Rux se metendo os A e U. Olha lá, ó. Vem que eu abro a B pra nós, ó. Toma, então. Toma. Orra. Orra, G2. Orra, a C4 ficou, velho. A C4 ficou, velho. Caramba, tem tempo. E por enquanto a Rain nem imagina que tem costa. Olha a balinha por... Caramba, que tiro foi esse, velho. É a dupla, né, velho. É família, ó. Niko e Hunter se desenrolaram aí, ganharam o round. Pô, que bala difícil, né? De famas, de costas. Uma bala, velho. Caramba. E deu bom ainda. Deu. Sobrou, sobrou os dois filhos. Olha lá, 11x7. Será que a Inferno vai ser tão democrática assim, velho? Ó. 11x4 vai dar jogo ainda, velho. É... Vai dar jogo. Já tá dando, avocão. Já tá dando. Tá dando. Ó, o torcedor não para. O torcedor não para. O bom é que eles cantando em couro, Liminha, dá pra saber quantos são, não é isso? Isso daí, mano, isso aí é da hora, não é? Tipo assim, os caras meio que cantando em couro, você consegue meio que saber quantos são, né? Isso é... Tá 3x2 ali. É, né? Um pouquinho mais para G2. Dois torcedores ali da feita. Opa! Olha o Nicola, olha o Nicola. Caramba, isso aí os caras tão gostando de fazer, né? Olha lá. Então, temzinha. Agora ficaram 2x2, velho. Isso, velho. É 3x2, velho. É 3x2. É 3x2, velho. Aqui é 3x2. O conceito de trade. O inglês, trade, kill. E do português, troca de kills, velho. É agora, Galnex. O time da G2 fez esse mesmo pixel de CT e não deu bom, velho. Fez esse mesmo pixel. Olha lá, é bom. É. Uma trade meio ruim. É a trade. Mas é a trade, ó. É agora. Mais uma trade, ó. Já tomou, já cutucado. Morreu. Nossa. Caramba, velho. Olha. O time... Você vê? Você vê quando o time põe carinho pra pegar uma kill e ganhar um round, como é diferente, velho. Rolou um carinho aqui. Pô, o cara tá ali. Tem smoke. Ele tá isolado. O que a gente vai fazer pra matar esse cara? Precisa ir na mira dele? Rolou um carinho aí, velho. Cara, esse foi até já pra tirar a arma, né? Foi. Tá chegando, Apocão. Cara, primeiro armado chegou. O Gal falou, velho. 11 a 8. Você tá pronto pra platinar essa jaca aí, Apocão? Não. Como é que faz pra desplatinar? Não desplatina, velho. Ah, não. Aí não dá. É, como não dá. Você prometeu. Você raspa. Não, não. Raspa, gente. Ué. Pinta de novo, depois. É. Pinta de azul, já pinta de azul, já pica, é. Apocão. Não, não. Só pesquisar. Promessa é promessa, velho. Só preciso pesquisar, velho. Pesquisar, tá ligado? É promessa, velho. Não, vou cumprir mais, né? Só preciso ver também se não tem danos à saúde, velho. Não, ele, minha. Que danos, velho. Que danos. Tô dando essa beleza, velho, apocão, velho. Vai sair também. Aí tá beleza. Caraca, velho. Precisou eu platinar meu cabelo pra G2 ser campeão, velho. É a promessa, tá vendo? É a promessa. É a promessa, velho. É a promessa. Round 1 minutinho, 11 Phase Clan, 8 pra G2, a Phase Clan vai tentando aí, né, se segurar, vai tentando fazer alguma coisa, mas tá aí tomando bastante preju, velho, todo round é first kill do time da G2 todo round é um drama e quem morreu, né, foi o Twists que é o cara que mais tá jogando aí no time da Phase, velho vai dar bom, vai dar bom, sem medo vai dar bom, vai dar bom, sem medo só fique junto e olha aí olha aí aqui é platina Apocão, você tava falando não é feio desistir e eu tava falando esse inferno tá um pouco TR aí, hein tá aí, velho você avisou, velho, inclusive você avisou ontem do CT da Vitarity tinha aqui na E3 a famosa frase da democracia inferniana é isso, velho jogaço, velho pode chamar os amigos, Liminha pra assistir esse jogo? pode, pode pode? então chama os amigos chama os inimigos avisa que tá que a G2 embrasou você vai platinar esse cabelo em live Apocão? ah, porra calma lá eu vou no cabelo não é não é não, mas é cagado não tem que saber fazer não mas, porra quando eu apostei quando eu apostei lembra teve uma aposta que eu fiz que eu acho que se batesse um número se fizesse alguma coisa eu ia cortar meu cabelo na live fazer o pick blinders e aí eu fiz o pick blinders com a Letty fez o pick blinders eu lembro dessa palhaçada então não, eu acho que a a Thaís vai ter que vai ter que platinar aí você filma não, não que aí vai ficar muito zoar ué, mas ué se for pra ficar bom não tinha aposta se for pra ficar bom tinha que nascer de novo ué, Liminha ué não mas você quer fazer uma aposta que no final você ganha e ainda fica quer dizer você perde a aposta e ainda fica bom não é ficar bom velho eu quero que um cara que sabe o que é nevou faça o nevou no meu cabelo chega alguém com água oxigenada aqui aê, apocão porra, cara não dá não dá, cara eu sou velho eu sou velho é duro, velho é duro tá aí vai ter que o fiscal de promessa aí vai ter que rever aí, Liminha se vai se tá tem 100 lives aí alô, Arnaldo a regra é clara opa olha o Nicola olha nossa meu Deus o Hunter matou o Ruxi mas deu tudo certo 3x1 cara muito se fala sobre várias coisas pouco se fala sobre o mais importante velho vocês querem a verdade sobre o sexo brasileiro? porque eu tenho a verdade pode ser até tema pros últimos donos da bala do ano tá falam que o tweet do Fênix é a Zika falam que eu sou a Zika falam que nós é a Zika falam que pô o sexo brasileiro é horrível porém existiu uma promessa envolvendo o segundo Major que certos jogadores iam raspar a cabeça e nunca o fizeram e depois disso depois disso nada foi o mesmo isso ninguém fala isso ninguém teve coragem é isso busquem conhecimento busquem conhecimento uma dupla Apocão uma dupla prometeu raspar a cabeça se ganhasse o segundo Major o segundo Major veio é duro velho é não é não é era raspar né é raspar raspar não é agora tá raspado por questões naturais não valeu não velho mano duro viu Apocão duro velho é duro velho pra você ver como uma aposta que não cumprida uma promessa não cumprida pode te complicar velho alô aí ou não alô donos da bala gostaria que vocês falassem sobre isso velho será que se o se ó se esses jogadores pagarem a promessa o Fênix deletar o tweet e eu não transmitir mais será que o Brasil ganharia um Major no ano que vem velho é pô eu não vou nem responder que isso já pergunta pra todo mundo do chat escrever sim né só porque isso não vai ter nada a ver né velho cara apocão aí a culpa é do gaulês agora o gaulês tava acompanhando né os Major que a gente ganhou tava eu tava mas tem gente que chegou depois exatamente é duro velho inclusive Copa viu apocão nós tem Copa nós tem Major exatamente quem nasceu 2003 aí liminha nós dois tem até Mundial de Clube nas costas não é ou você não tava vivo você não tava vivo né é duro né os cara fala que eu sou a zica mas eu vi meu time de CS ser campeão de Major minha seleção ser campeão de Copa e meu time ser campeão do mundo velho tá ruim é que apocão aí né mas tudo bem mas tudo bem eu vi Libertadores tá bom tô tranquilo com a Libertadores dos Brasileiros é pior que o Mundial nem importa né cara o Mundial só importa pra algumas pessoas o anti-Palmeirista velho eu já expliquei porque é o mesmo cara que fala que na Europa só o que importa é a Champions você vai em qualquer lugar da América do Sul o grande campeonato é a Libertadores isso é verdade só pra dois dois caras que tem Mundial nem o São Paulino mais fala de Mundial mas eu tá sério se eu fosse corintiano eu ficaria falando do Palmeiras não tem Mundial não mas eu eu corrigi eu cobrei uma rapaziada aí essa semana pocão porque eu falei ah falaram que eu tava ia torcer pra Argentina que eu era safado aí perguntaram assim o Palmeiras vai jogar o Mundial você torce pro Palmeiras eu falo é dever cívico de todo corintiano de verdade torcer pro Palmeiras ter um Mundial porque a maior sacanagem a maior sacanagem falo de novo público rotativo a maior sacanagem que tem pra um corintiano é virar e falar o nosso maior rival é o Palmeiras e o Palmeiras não tem Mundial que porra de rival é esse caralho? para com isso porra pocão qual é? então vamos falar que o nosso maior rival é o Santos é o São Paulo porra é uma sacanagem isso cara porra seria da hora nosso maior rival é tal time nosso maior rival é o Real Madrid 20 vezes campeão do mundo tá ligado pô é da hora isso velho é mas mano é da hora mas velho rivalidade grandeza essas coisas vocês sabem vocês são memeiros isso não se compra com o time com nada isso se compra com a vida o maior rival do Real Madrid pode ser o Atlético de Madrid que tem 500 mil títulos a menos cara a inferno não importa vira 9-6 vira 11-4 chega no 11-11 Liminha chega no 11-11 começou agora a gente pode voltar a prestar atenção porque agora começa a inferno e o problema é o seguinte é um começa no 11-11 e quem chega melhor no 11-11 ganha e a G2 chegou melhor olha a economia da G2 a G2 pra você ganhar o que 2 saúdes tirando arma de todo mundo e acabou o problema é ganhar é o mapa mais democrático velho olha o Broke e aí quando chega no 11-11 os cara faz o ponto opa ou não opa eles sabem do da areia bora Banezi ai Banezi olha o Kerrigan como chega aí tava 11 a 4 virou 11-4 aí o time da G2 fez todos os pontinhos aqui o time da G2 e agora tá aí o Apocão ficou triste com a parada do rival ali minha não eu não tô triste não porra pelo amor de Deus eu tô vendo o time de fora de São Paulo querendo ser rival do Palmeiras rival a gente arruma jogando bola pô tá de boa e se ninguém quer ser rival do Palmeiras tá tranquilo velho face doce G2 agora que anunciaram aí 32 times é F é F total mas você vai ver eu sei como é o mundo eu não vou dar vivo mas você vai ver eu tenho uma pergunta séria agora daqui a pouco esse mundial aí de 4 times já não vai mais valer também em 2400 já vão falar kkkkkk pede o o e-mail aí da FIFA esse mundial de 2012 não valeu nada porque só tinha 4 times você vai ver vai ser vai rolar 2400 alguém manda esse clipe pra alguém de 2400 se fala que nós não é leiteiro que nós sabe o que vai acontecendo com ele exato olha aí o Ruxi jks monesi jks tava 2x5 aqui hein tava 2x5 a gente tá pela G2 tá faltando uma jogada de impacto aí do monesi né bora olha ele atirou ele ainda smokezinha os cara vai ter que cruzar esse smoke e agora e agora treidado 13-11 ao a gente prestar atenção só eu querer a vitória é duro e a G2 começa a entregar enquanto a gente não tava focado o time da G2 tava ganhando tudo eu tenho uma pergunta que é uma pergunta que você tem que saber Apocão minha pergunta é a seguinte sobrou pra mim no próximo mundial de clube o Hendrik joga pelo Palmeiras ou pelo Real? pelo Real ah que F hein Apocão quer dizer esse mundial de clube novo né novo é o novo GG porque o novo é 2025 né caramba velho porra ia ser sem maldade ia ser mas o Hendrik não é 2026? é não é quando que é que ele vai não pô eu acho que o Hendrik é 2024 será que não tem hum 2024 é caramba é F hein Apocão porra ia ser da hora hein Apocão já pensou? ele com 20 anos 20 anos 18 anos né 18 anos ele vai ter em 2020 melhor que mano tá chegando o momento renovation né mano não sei vamos ver velho como assim o momento de renovação? mano tem um momento renovation em todo o time velho os times não ficam ganhando 10 anos seguidos a não ser que isso daqui se torne a Europa isso aqui no Europa isso aqui é Brasil isso é verdade tá ligado? então Palmeiras Palmeiras e Palmeirense eu sou palmeirense hein palmeirense e flamenguista escuta o que eu tô falando aproveita o momento vai chegar uma hora exato vamos zoar vamos aproveitar porque uma hora deve chegar e aí vai vir vai vir o Vascão aí com Pedro Raul vai vir o Grêmio vai vir o São Paulo o Corinthians o Grêmio cara eu espero que não eu queria que não eu sou palmeirense eu espero que continue assim vai vir o Cruzeiro vai vir o Cruzeiro em algum momento vai chegar mano e aí nós vamos ter que ficar velho mas você sabe qual que é a chave pro Palmeiras ser campeão mundial Pocão ah nesse de 32 é muito difícil não espera 2.400 e manda um e-mail pra FIFA dizendo que o torneio da Flórida lá que vocês ganharam era mundial tem que torneio da Flórida não é mundial tá louco é pô tem time do mundo todo ele quer irritar uma Pocão mas aí não tem como lidar é discutir com porra esse Clã 13 G211 mano eu acho que vai dar bom esse mundial aí com 32 clubes eu acho que os times brasileiros vão ter mais chance a gente precisa ter mais times jogando pra ter mais chance quanto mais time nosso tiver vai dar melhor é tem que ver como é que os europeus vão encarar esse torneio mas aí o problema é deles a gente vai ser o jogo da vida é isso que importa Hunter olha G2 esse é o round nossa nossa olha o JKS que kill importante hein parecia que o JKS tinha tomado mais preju olha o Hunter adulto adulto olha aí 13 a 12 tem dinheiro pra mais um round aí a Phase Clã já o time da G2 tem dinheiro aí pra acabar o jogo se par é agora né sabe que eu não entendo ter um edge da Blast você já reparou que tá assim assista em Blast TV mas você já tá assistindo tá ligado velho se você já tá assistindo por que você coloca um edge de onde assistir velho é é que aí que é é é é alguém clipou botando no YouTube entendeu ah não é pode ser se sair uma jogada deve ser pra isso né se sair um highlight ou alguma coisa que envolva né pra clipes né deve ser isso daí pra quem tá assistindo no Footmax é velho o Footmax me salvou quando eu fui assistir o jogo do Brasil no avião não pode falar isso daí não Limi é da vã eu tô no avião não tem direito quem tem direito de transmissão no avião mas você pode essas coisas pode fazer mas não pode falar que faz feião hein a Pocah não mas ninguém tem o direito de transmissão no avião alguém comprou direito de transmissão de transmitir a Copa no avião é pode opa opa ele sabe que o roubo já dá opa meu Deus olha a G2 atravessando o mar hein olha águas internacionais não é de ninguém Limi é é eu assisti Brasil e Suíça foi no avião tava uma comemoração no avião só não pior que só que aconteceu nos 15 minutos final caiu do avião pra mim tava 0x0 nossa eu assisti o gol que o gol foi do Casimir aos aos 40 né foi foi caiu quando voltou não caiu o avião não caiu a internet sai fora porra caiu o avião depois cê tá vivendo lost Limi desculpa aí o detentor dos direitos de transmissão do oceano atlântico aí só não usei eu não usei a transmissão de vocês pra assistir essa música é muito boa de pausa velho essa música ela dá uma tensão mas ela dá tensão não é eu gosto olha olha caramba olha a compra da face tá legal pra você tá legal mano regras Limi é o que a gente fala é foda apocão é vai acontecer apocão é o final dos sonhos eu 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 vou falar um negócio que eu nunca falei mas tamo aí final de ano velho assistir o Kerrigan jogar me dá vontade de voltar a jogar tá ligado velho e não deveria ser assim velho não deveria ser assim me dá vontade de falar caralho velho se eu pegar uns dois meses eu tô de volta velho tipo assim você entende esse conceito apocão que não deveria ser assim velho na verdade eu acho que quando você tá assistindo um atleta você tem que pensar tipo esse atleta ele tem que te descolar do dessa realidade tipo assim caramba velho é muito difícil fazer o que esse cara faz tá ligado tipo assim mano quando eu acompanhava uns campeonatos regional às vezes ou uns jogos meio pá eu falava mano tem cara do olimpique que jogaria nesse time isso isso só que nunca eu fiz isso na copa na copa eu nunca vi um time de copa que eu falei mano esse cara jogaria na seleção não jogaria não dá porque na copa é os cara foda tá ligado pô isso aqui é o top 1 do mundo né é cara a pergunta que é duro é duro são várias coisas mas se a FaZe Clan fosse brasileira e o Kerrigan fosse o BT os críticos disseram internacional ia deixar quieto velho reflete ele olha aí acabou velho acabou 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 velho e eles vão viu apocão eles vão eles ainda vão perder essas armas lá vem ele ó ó ó eles vão perder essas armas velho sem dar BT a G2 está 15 e detalhe olha como o CS é duro o apocão falou será que não pode desistir você toalhou esse mapa hein apocão você toalhou esse mapa velho é duro quem viu viu a G2 tá atravessando o mar na passarela olha ele tirou todo o dinheiro com direito a virada você nunca duvidou né apocão nunca duvidei da minha G2 como é eu sabia cara eu sabia que em algum campo a G2 ia fazer a good velho algum campo velho olha o Monezy cara olha esse tiro velho baby goat né liminha baby goat agora a gente tem um novo conceito né eu nunca tinha ouvido essa baby goat olha aí o cara olha o torcedor hein limão crowd 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 velho olha aí atrás capaz de tirar um x-ray aí nesse round velho round de dois match points aí pro time da G2 o time da Faze Clã não tem muita arma né tem ali duas famas uma M4 uma MP o Kerrigan tá ali eu falei não rolou o 012 não veio mas no momento que precisava aí o Kerrigan acabou ficando deixando não conseguiu aquelas 10 killzinha liminha pelo menos as 10 né num jogo de 29 rounds 29 rounds liminha dá dá pra trazer 10 não dá pior que dá pior que dá pega aí tá de brincadeira mas tá pegando muito pesado com a torcida só semifinal aí ah isso é verdade né e eles estão cansados também porque foram vários dias de torcida né velho vários dias mas não param também né é sim e a Abu Dhabi é um país grande também né a gente vê de longe tá cansada aí olha aí o bote do Ren quer olha o acabou calma pô calma o Broco tá tentando achar meu acabou agora acabou agora acabou agora acabou o Monezy trocou até pra cá velho ele trocou pra cá velho ele dropou isso daí é God velho esse cara que nesse round dropa a W sabe que de a K ele vai fazer mais diferença velho olha lá acabou 16 a 13 a G2 do Apocão está a uma MD3 de ancorar na passarela tá aí que baita jogo essa besta tem uns jogos da hora e a G2 no último camp do ano não só tá jogando bem como tá ganhando porque já teve alguns jogos que a G2 jogou bem mas perdia cara